Abertura Bola levantada, fechadinha na primeira trave, gol! Ficou na marcação do Marcão! Chegando pra tirar, bota pra fora ali o Marcão, não quis saber de brincadeira! Marcão, pra João Paulo na esquerda! Chegou o Marcão tirando! A cabeçada do Marcão! O Marcão agora achou espaço lá na direita! Chegou a tira do Marcão! Chegou a tira do Marcão! Chegou o Marcão! Olha a chegada cabeçada do Marcão! Sob o Marcão! Chegou a tira do Marcão! Chegou a tira do Marcão! Chegou o Marcão tirando! Chegou a tira do Marcão! Desvia! Desvia! Vai pra linha de fundo! Chegou o Marcão! Chegou o Marcão! Chegou ali a zaga tirando! Marcão tava tudo esperto! Veio aqui no meio do contra! Até que consegue jogar a bola pra lateral! Aí o Marcão tomou a distância, encosta o PC e cita pra frente! E o estilo do Marcão! Aí chegou o Marcão na zaga do Paissandu! Lá pro Marcão! Lá pro Marcão! Lá direita! Conseguiu a cabeçada! Tchau! 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 Abertura Chega mais atrás ali pro Marcão, Marcão despacha Chega a marcação do Marcão Na linha de fundo, o desvio em cima do Marcão Na linha de fundo, o desvio em cima do Marcão